Fala pessoal, tudo bem? 2017 passou e tivemos um mandato de muitas proposições e muita fiscalização. E, como de praxe, vamos agora fazer a nossa prestação de contas. Fizemos 131 indicações legislativas. Indicações legislativas são instrumentos que o vereador tem ao seu alcance para fazer um intermédio entre a população e o executivo e, assim, atender a demandas do seu bairro, da sua região, problemas que você tenha e que vislumbre, que possa melhorar através de alguma ação da Prefeitura. Nem todas as nossas indicações foram atendidas, até porque somos de oposição, mas conseguimos resposta para 43 delas, nem todas respondidas de forma satisfatória. Mas é certo que continuaremos, sim, enviando indicações para que sejam atendidas as demandas da sociedade litoraense. Fizemos 15 requerimentos. Dentre esses, dois requerimentos foram para audiências públicas. Uma para a escola ser partido e a outra, através da Comissão de Educação, a qual presido, para verificar a expansão da acessibilidade nas escolas. E os demais foram requerimentos de informações, que são instrumentos que o vereador tem ao seu alcance para fazer a fiscalização dos atos do Executivo. E, como muitos devem saber, nem todos os nossos requerimentos são respondidos pelo Prefeito Rodrigo Neves e seu secretariado. Poucos foram respondidos, na verdade, e por essa razão, nós ingressamos com uma representação no Ministério Público para que fosse averiguado, investigado, se o Prefeito está cometendo infração político-administrativa. E, recentemente, ficamos sabendo, fomos notificados pelo Ministério Público Estadual, que o Prefeito está sendo investigado num inquérito civil para averiguar se ele comete ou não crime de responsabilidade, o que pode ensejar a cassação de seu mandato. Foram quatro projetos de resolução. Dentre esses, fui coautor de três e fui autor do projeto de resolução que institui a Frente Parlamentar em defesa do empreendedorismo e pela desburocratização na Câmara Municipal. Uma importante medida para revogar leis inócuas e também para melhorar a vida de quem quer empreender em nosso município. Apresentamos 16 projetos de lei. Dentre eles, cabe destacar aqueles que foram aprovados em segunda discussão pela Câmara. O projeto de lei 09-2017 obriga os estabelecimentos públicos e privados do município a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e das outras providências. Esse projeto importante, que foi aprovado aqui pela Câmara, foi vetado pelo Prefeito Rodrigo Neves e ainda não votamos o veto dele. Espero que a Câmara mantenha a coerência e possamos derrubar o veto desse importante projeto que vai beneficiar a população autista e seus familiares. Projeto de lei 047 torna obrigatória a apresentação de relatório fiscal de interesse público por parte do Poder Executivo Municipal nos termos que esta lei estabelece. Esse projeto visa que o Executivo mantenha a transparência e a publicidade dos recursos públicos que foram arrecadados pelo Executivo, demonstrando o quanto ele arrecada por região e o quanto que ele retorna para a população em serviços e instalações. Foi aprovado em segunda discussão e ainda não foi sancionado pelo Prefeito. Projeto de lei 070 institui no calendário oficial do município de Niterói o programa Novembro Azul dedicado à prevenção e conscientização do exame de próstata. Um projeto simples, mas que visa conscientizar a população desse grande mal que aflige grande parte da população que é o câncer de próstata. É um projeto que também foi votado em segunda discussão e aguarda a sanção do Prefeito. Cabe destacar aqui também alguns importantes projetos de lei que ainda não foram aprovados pela Câmara, mas que terão uma repercussão muito positiva na vida do cidadão iteroense caso sejam aprovados. O projeto de lei 0171 de 2017 dispõe sobre a impossibilidade da investidura em cargo público da administração pública direta, indireta, autarquias e fundações no âmbito do município de Niterói ante a existência de condenação com o trânsito em julgado pela prática de qualquer modalidade de abuso sexual contra a menor, pedofilia. Esse projeto visa coibir a entrada no serviço público de pessoas que já tenham tido algum tipo de comportamento pedófilo e que tenham sido presos e julgados pela justiça, protegendo dessa forma as nossas crianças, desse tipo de gente que não merece estar no convívio da sociedade. Projeto de lei 0170 altera a redação do artigo 366 do Código de Posturas. Como vocês sabem, ano passado tivemos uma importante discussão em que houve uma consulta pública para verificar se a população queria ou não uma guarda armada. E uma discussão que se abriu foi que os guardas não poderiam estar armados por exercer a atividade de fiscal de posturas, que é a de averiguar se os ambulantes têm ou não um alvará. E por essa razão, nós fizemos essa emenda ao Código de Posturas, devolvendo a nossa atribuição para quem é de direito, ou seja, aos fiscais de postura. Vale destacar também que apresentamos o projeto Escola Sem Partido e também o projeto de lei 112-2017 que dispõe sobre a criação da Semana de Defesa do Patriotismo e Civismo no município de Niterói. Ao final do exercício financeiro, tivemos dois importantes projetos de lei que foram discutidos e aprovados pela Casa. Projetos de iniciativa do Executivo, que são o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. O Plano Plurianual estabelece diretrizes, objetivos e metas para o orçamento da cidade e vigora por quatro anos. Já a Lei Orçamentária Anual é o orçamento propriamente dito, que estabelece ali diversos programas de trabalho e ações que repercutem nas mais variadas áreas do nosso município. Educação, saúde, assistência social. Para o PPA, Plano Plurianual, nós fizemos 23 emendas. Dentre essas, conseguimos a aprovação de nove que estavam de acordo com o que já tínhamos aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já para a LOA, Lei Orçamentária Anual, nós fizemos 21 emendas. Dentre essas, conseguimos a aprovação de 11, que repercutirão nas mais variadas áreas do nosso município, entre educação, saúde, assistência social e desenvolvimento econômico. Dentre as aprovadas, vale destacar aqui, a aprovação da emenda número 92, destinando 80 mil para capacitação para identificação de alunos auto-abilidores. A emenda número 94, que destinou 100 mil reais para ampliação da Casa do Empreendedor. A emenda número 112, que destinou 1 milhão e meio para ampliação de acessibilidade nas escolas. A emenda número 116, que destinou 400 mil reais ao fomento, ao desenvolvimento da indústria. A emenda número 122, que destinou 150 mil reais para manutenção de bibliotecas populares municipais. A emenda número 126, que destinou 670 mil reais para proteção à população em situação de rua. A emenda 128, que destinou 150 mil reais para capacitação de agentes para acompanhamento do usuário de crack. A emenda 132, destinando 100 mil reais ao combate ao abuso de crianças e adolescentes. E a emenda 138, que destinou 1 milhão de reais para a reforma dos conselhos tutelares. Bom, pessoal, essa foi a nossa prestação de contas. Esperamos que tenham gostado. Obviamente que não pudemos trazer aqui com detalhes todas as nossas ações legislativas. Mas tudo isso e muito mais você pode acompanhar no nosso site. E lembre-se, nós precisamos sempre da participação de vocês para que possamos ter um mandato participativo e que esteja em consonância com o que você, cidadão literoense, espera de nós. Forte abraço! 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 Tchau.